5 pessoas que deveriam fazer jejum intermitente, que podem se beneficiar muito com essa estratégia. Primeiro, pessoas com doenças autoimunes, como psorias, artrite reumatoide, hipotireoidismo, lúpus, podem se beneficiar demais dessa estratégia. Por quê? O jejum intermitente é capaz de reduzir as citocinas inflamatórias, reduzir o nosso processo de inflamação. Além disso, ele também ajuda a modular o nosso sistema imunológico. Então, isso ajuda a fazer um equilíbrio do teu sistema imunológico, que é o que está realmente ruim na pessoa com doença autoimune, que está desequilibrado. Segundo, pessoas pré-diabéticas e diabéticos tipo 2, que não são ainda insulino-dependentes. Ou seja, você que acabou de descobrir que você está diabético ou está com uma pré-diabetes com resistência à insulina, você pode se beneficiar do jejum, porque nesse período de jejum, você vai estar dando um descanso para o seu pâncreas, não fazendo com que ele fique ali toda hora sendo estimulado para produzir insulina. E junto com uma dieta balanceada, uma dieta bem nutritiva, você vai ao longo do tempo reduzindo essa resistência insulínica. E tem pessoas até que às vezes conseguem reverter essa pré-diabetes, reverter a diabetes tipo 2. Terceiro, redução do triglicerídeo e do colesterol LDL e aumento do HDL, que é o colesterol bom. Então, olha quanto benefício. Quarto, pessoas com fibromialgia e dores crônicas, por conta dessa redução realmente da inflamação. E quinto, pessoas que estão com sobrepeso, que estão obesas, que estão acima do peso. A estratégia de jejum, gente, é uma estratégia maravilhosa. Eu vejo, assim, pessoas perdendo 5, 10 quilos. Depende, lógico, da quantidade de peso que essa pessoa tem inicialmente, né? Mas o jejum intermitente, ele otimiza essa perda de gordura. E se você ainda não colocou essa prática na sua vida, você está perdendo muitos benefícios. Um benefício, assim, natural, super saudável e gratuito. Ah, doutora Bruna, mas eu não sei por onde começar, não sei fazer jejum intermitente. Então, vem comigo. Dia 5 eu vou fazer uma live à noite especial para vocês, para tirar todas as dúvidas sobre jejum intermitente, tá bom? Então, já me segue lá e deixa aqui o seu comentário, o que você tem de dúvida, para que eu possa responder nessa live. Quai, seu app de vídeos curtos.